Essa é a do movimento Essa é pra balançar, vem gostosinho Bota essas meninas em Pina Barraba, vai Colô de Jair Serginho, vem com o Debrau, vem É a melhor coisa da atmosfera Mulher e dinheiro, paredão e festa É a melhor coisa da atmosfera Mulher e dinheiro, carnaval e festa Presta atenção na minha contenção Presta atenção na minha contenção Então, bunda no paredão Bunda no paredão Essa novinha tá toda sanhada Tá parando o baile, descendo no chão Então, bunda no paredão Bunda no paredão Essa novinha tá toda sanhada Tá parando o baile, descendo no chão E vai, bunda no paredão Bunda no paredão Essa novinha tá toda sanhada Tá parando o baile, descendo no chão Te falei, te falei que eu vinha Bem gostosinho Naquele pique, vem com o Debrau, vem É a melhor coisa da atmosfera Mulher e dinheiro, paredão e festa É a melhor coisa da atmosfera Mulher e dinheiro, carnaval e festa Presta atenção na minha contenção Presta atenção na minha contenção Então, bunda no paredão Bunda no paredão Essa novinha tá toda sanhada Tá parando o baile, descendo no chão Então, bunda no paredão Bunda no paredão Essa novinha tá toda sanhada Tá parando o baile, descendo no chão E vai, bunda no paredão Bunda no paredão Essa novinha tá toda sanhada Tá parando o quadro e descendo no chão Vou te falar coisa moleque não fique em choque O Anderson sem cortes é o moleque dos malotes O Anderson sem cortes é o moleque dos malotes